Salve, salve suas lenguinhas capudas, tudo certinho com vocês, seus cabeça de nobru, comigo tá tudo ótimo, seja todo mundo bem-vindo pra mais um videozão aqui no canal Major Play Gamer que eu preparei pra vocês que tava tanto me pedindo né, que é sensibilidade e DPI pro Xiaomi Poco X3 GT. Mano, se você joga no Poco X3 GT, tá aí trocando configurações de sensibilidade, DPI, modifica a DPI, a sensibilidade e não consegue tá subindo capa fácil depois dessa última atualização do Free Fire, percebe que sua mira tá grudando muito o peito ou se não tá pinando muito, enfim, você não consegue encaixar os capinha aí no seu Poco X3 GT. Eu já quero convidar e recomendo demais você tá acompanhando esse videozão até o final, onde eu vou tá revelando pra vocês todo o passo a passo das configurações completa e atualizada pro seu Poco X3 GT. Configuração de tela, configuração de acessibilidade, DPI que eu vou tá passando pra vocês, tudo nesse videozão aqui em primeira mão pra vocês que jogam no Poco X3 GT. Então, galera, acompanha as configurações até o final, beleza? Pra não tá perdendo nada, tá pegando tudo certinho, copiando, colando toda a configuração. Lembra de deixar o like que é muito importante. Sem milonga, só vem, tropa! Vamos lá, tropinha, abrindo aí as configurações do seu Poco X3 GT, vocês vão vir aqui nas opções de tela, procura pelo tamanho do texto, quando vocês forem jogar vai tá arrastando tudo pro mínimo, beleza? Logo em seguida, tropa, vocês vão retornar, vem aqui nas opções de modo de tela cheia, procura pelo Free Fire, se tiver desativado, vocês vão tá ativando o Free Fire em modo de tela cheia. Retorna, sai das configurações de tela, vai vir aqui nas configurações adicionais, vem nessa segunda opção, idioma e entrada, teclado e mouse, configuração da velocidade do cursor, velocidade do ponteiro. Vocês podem tá deixando tudo no máximo no seu Poco X3 GT, beleza? Agora, tropa, vocês vão vir aqui nas configurações de acessibilidade, puxa pro lado, chega aqui em visual, ativa a opção remover animações, puxa pro lado duas vezes até chegar aqui nas configurações de físico. Peraí que eu cliquei errado, agora sim. O atraso, ao tocar e pressionar, vocês vão marcar essa primeira opção, que é o curto. Aqui abaixo vai ter o tempo de permanência, vocês vão tá ativando. E o atraso, antes do clique, vocês também vão tá arrastando pro mínimo, beleza? E por final, tropa, vocês vão tá ativando essa última configuração, cursor do mouse é grande. Partindo agora pras opções do desenvolvedor. Galera, vocês vão tá abrindo aí as opções do desenvolvedor do seu Poco X3 GT. Logo no início, vai procurar por essa configuração, preferências do drive de jogo. Chega aqui no Free Fire e se tiver padrão, marca a opção drive de jogo, beleza? Desce lá as opções do desenvolvedor, até chegar nessas animações de janela, transição, duração. Que eu sempre passo e recomendo vocês deixarem desativada, beleza? Todas elas, vocês vão deixar desativada pra tá melhorando o desempenho. E lá embaixo, nas opções do desenvolvedor, vocês vão procurar por limite de processamento em segundo plano. Quando for jogar, seleciona no máximo três ou dois processos, beleza? Pra também tá melhorando a questão do desempenho do seu Poco X3 GT. DPI que eu preparei pra vocês, 620, beleza? Ou 525, é as duas opções de DPI pra você tá testando e treinando no seu Poco X3 GT nessa nova atualização do Free Fire, beleza? Partindo agora, tropinha, pras configurações do Game Turbo. Vocês vão vir aqui no Free Fire e vai tá abrindo as configurações adicionais, beleza? Essa primeira configuração aqui de controles de toque é onde tem aqui, ó, resposta de toque, sensibilidade a toques continuos. Como vocês podem ver, arrasta as duas primeiras sensibilidade pro máximo, beleza? E essa última configuração, uma área resistente a toques, marca nenhum, beleza, galera? Suas lendas, antes de tá soltando pra vocês aí as configurações de sensibilidade, botão de tiro pro seu Xiaomi Poco X3 GT, Eu só quero tá dando essa paradinha porque 90% da galera que chega aqui no canal, pega as configurações de DPI, sensibilidade pro seu telefone, vai embora, acaba se esquecendo de se inscrever, de deixar o like. Isso prejudica demais, galera. Tanto o crescimento do canal, como o crescimento desse videozão aqui do conteúdo que eu preparei pra vocês e dá trabalho, claro. Tá editando, gravando toda a configuração, buscando as configurações, enfim. Deixa o like, beleza, pra esse video aqui tá alcançando outras pessoas que jogam no Poco X3 GT e tá ali pesquisando, né, procurando uma sensibilidade e uma DPI, beleza? Quanto mais like vocês deixam, mais o YouTube que vocês estão curtindo e vai recomendando esse video pra essa galera. E claro, se não tá inscrito aqui no canal, vem fazer parte, se junta a tropa capuda. Quero ver todo mundo que joga no Poco X3 GT sendo inscrito aqui do canal Major Play Game, acompanhando as configurações, beleza? Então, se inscreve no canal que é de graça e você não paga nada. Agora, galera, vamos pras configurações de sensibilidade atualizada pro seu Poco X3 GT. E lembrando, essas configurações de sensibilidade que eu vou tá passando pra vocês, vocês podem tá utilizando pra qualquer uma daquelas duas DPI que eu soltei lá no início do vídeo, beleza? Vamos começar então pela sensibilidade geral. Galera, sensibilidade geral vocês vão deixar na 92, beleza? Ponto vermelho vocês podem colocar na 86, mira 2x 88 e mira 4x 98, beleza? A WM, olhadinha, como eu sempre falo pra vocês nos vídeos que eu posto aqui no canal, essas duas opções, o ideal é vocês estarem regulando da sua maneira, beleza? Ou seja, tanto a WM como a olhadinha pode regular todo o passo a passo aí, como você já tá acostumado, não vai tá interferindo nas outras configurações. Galera, se você colocar essa primeira opção de sensibilidade que eu passei pra vocês e caso não curte muito, uma segunda opção pra você não perder toda a configuração que eu passei no vídeo, DPI, as configurações adicionais, você pode tá pegando a sua sensibilidade da mira geral até a mira 4x e colocar tudo no 100, beleza? E você mesmo vai regular a sua sensibilidade, abaixando de dois em dois, beleza? É uma segunda opção se vocês não curtirem a primeira que eu passei pra vocês, beleza? E o tamanho do botão de tiro pode deixar tamanho 50, padrãozinho, no seu Xiaomi Poco X3 GT. Tá aí, toda a configuração completa, qualquer dúvida o link do meu Instagram tá na descrição do vídeo. Espero demais que vocês tenham curtido, que ajude cada um de vocês e valeu suas lendas! Tchau, tchau!